Música Oi, eu sou a Gisele Souza e essa é mais uma videoreceita do Estadio Novo.com Estamos em época de festa junina e canjica é um prato que nunca deve faltar E pra mim a mais gostosa é a canjica tradicional Vamos aos ingredientes? 500 gramas de canjica cozida 500 ml de leite 1 xícara de chá de açúcar ou adoçante culinário 1 quarto de xícara de água 5 colheres de sopa de coco ralado 1 colher de sopa de amido de milho 6 cravos E 1 unidade de canela em pau Eu estou usando a canjica que eu comprei, ela já vem cozida a vapor Custe uns 5 reais Se você quiser fazer a canjica tradicional, passa no blog que vai ter o passo a passo certinho Bom, pra começar, é só colocar a canjica na panela Adicionar o leite Vou adicionar o cravo e a canela E acender o foco Vou mexer um pouco E agora eu vou deixar ele levantar a fervura Assim que levantar a fervura, eu vou fazer os outros passos Agora que ele já começou a levantar a fervura, eu vou adicionar o amido de milho diluído em água O açúcar ou adoçante E o coco E agora eu vou mexer por mais ou menos uns 3 minutos até engrossar o caldo Ela já está no ponto Você pode servir ela quente ou fria e com canela em pó polvilhada Aproveite! E aí, gostou da receita de hoje? Então passa no blog para pegar a receita completa e dicas super importantes Você também pode mandar as suas receitas e suas dúvidas Não se esqueça de se inscrever no canal, adicionar os favoritos e dar um joinha Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho